Agora, às 6 da tarde e 5 minutos, daqui a pouco você vai ver a reportagem completa deste assunto polêmico da Câmara Municipal de Piracicaba, deste rapaz que foi expulso da Câmara porque ele não quis se levantar na hora da leitura da Bíblia. Estas são imagens de dentro da Câmara Municipal, do momento em que a sessão aconteceu. Mas agora, às 6 da tarde e 6 minutos, nós vamos para o lado de fora, ali na frente da Câmara Municipal de Limeira, com o Tony Castro, e eu quero saber sobre a movimentação em Piracicaba agora, a Câmara Municipal de Limeira, aliás, a Câmara Municipal de Piracicaba, a Câmara Municipal de Piracicaba, toda essa polêmica na Câmara Municipal de Piracicaba, e o que será que está acontecendo nesse momento o Tony Castro que está na frente da Câmara em Piracicaba. Alô, Tony Castro, 6 da tarde e 6 minutos. Muito calor aí em Piracicaba, Tony? Muito calor, muitas nuvens, Thiago, daqui a pouco vai cair uma chuva forte aqui em Piracicaba, e neste momento aqui na frente da Câmara está tranquilo, viu, Thiago? O expediente que encerrou às 5 da tarde, mas nós estamos sabendo que tem vereador... Deixa eu ver, abre a tela aí, deixa eu ver o Tony lá, abre a tela aí. Acabou de entrar um vereador eleito, eu vou tentar falar com ele, essa polêmica aqui no município de Piracicaba, que está repercutindo nacionalmente, né, Thiago? E nós queremos falar com o presidente da Câmara, o senhor João Manuel, não está querendo dar entrevista, nós vamos tentar falar com ele ao vivo, em cima do fato, Thiago, aqui direto de Piracicaba. Bom, até agora, até agora ele não conversou com ninguém, né, mas talvez ele converse conosco, sabendo que a nossa equipe de reportagem está ao vivo, né, na frente da Câmara Municipal de Piracicaba, hoje não tem sessão, hoje é quarta-feira, não é dia de sessão, mas a Câmara, ela está aberta ou está fechada agora, Tony? Olha, está aberta, viu, Thiago? Até alguns vereadores que foram eleitos, né, tem um vereador ali, o Paulo, vou tentar falar com ele, para poder saber como é que estão, como é que estão as coisas lá dentro. Olha, o pessoal está aqui, e eu vou tentar falar com ele, os vereadores eleitos aqui do município de Piracicaba que estão chegando por aqui, eu vou tentar falar com o vereador que foi eleito, para ver se ele localiza o presidente aqui para a gente. Ô, Paulo, fala que a gente ficou aqui, tudo bem? Conversa com o Thiago da Finale ao vivo, quer falar com você. Eu vou falar com ele. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por nos atender, nós estamos ao vivo na TV Mix, repercutindo o assunto, né, que virou mídia nacional, do que houve no plenário aí da Câmara de Piracicaba. O que o senhor pensa a respeito dessa questão aí? Está muita gente comentando aí em Piracicaba sobre o assunto lá da expulsão do caso da Bíblia? É, eu não posso dizer nada porque eu não participei ontem aqui da sessão, não tomei posse ainda. Então, se eu falar alguma coisa, eu vou falar de forma equivocada. Não sei o que aconteceu, não participei da sessão ontem. Se eu falar alguma coisa, eu vou falar... Eu não quero prometer nenhum colega daqui. A nossa intenção é que nós façamos um trabalho harmônico com todos que estão aqui, todos são nossos amigos, né? Então, eu não sei o que de fato aconteceu. Se eu falar alguma coisa para vocês aí, eu vou estar falando de forma equivocada. Lógico. Agora, imagino que o senhor, né, como vereador, a partir do ano que vem, vá querer que a população acompanhe as sessões. Mas é importante a presença da população no plenário, né? Essa participação popular é importante, né? Poxa vida, eu acho que é de fundamental importância e já deixo a... Como o senhor concedeu essa oportunidade, já deixo que o meu gabinete vai ter a disposição de toda a população, né? Acho que bem com o plenário também. Acho que isso é... Todas as sessões são atos públicos. Se são atos públicos, todos podem participar. Mas com relação ao episódio ocorrido, se foi ontem ou na segunda, eu não vi nada a declarar. Nada a declarar porque não participei, não sei o que aconteceu, não li o jornal também. Então, se eu falar alguma coisa, eu vou estar complementando algum artigo de forma equivocada. Não, tá certo. Eu agradeço a sua participação e dizer de antemão que nós da TV Mix, que estamos no ar em Piracicaba e no Canal 34, nós estamos à disposição do senhor e esperamos acompanhar o seu trabalho e que o senhor possa desenvolver um bom trabalho pela população de Piracicaba. Então, diante de mão da minha parte aqui do Gardinale, da TV Mix, boa sorte ao senhor no seu trabalho. Obrigado, obrigado, sei lá, pela oportunidade. Muito obrigado aí pela participação. Vamos voltar com o Tony Castro. É, Tony, realmente, como é um assunto polêmico, né? Os vereadores eleitos, né, que vão assumir os seus mandatos aí, não querem se pronunciar muito a respeito do assunto, porque é delicado, né? Envolve outros colegas, então é um assunto delicado, né? Me parece que difícil a gente, talvez, ouvir algumas opiniões a respeito disso. Mas você está vendo a movimentação da Câmara? O plenário, agora está fechado, né? O plenário onde aconteceu a sessão? Olha, deixa eu ver se eu consigo ter acesso. Tem aqui o pessoal, né? Onde que eu entro hoje no plenário? Onde que é a entrada? O guarda, o que está aí, o que está aí? Como é que está funcionando normalmente, tem gente aí? A gente está tentando localizar, Tiago, o gabinete, e falar com o guarda municipal, talvez você possa informar. O vereador está aí, o Tom Manaus? Não está? O plenário, como é que está aberto? Pode entrar lá? Como é que vai entrar lá? Ah, só conta em sessão, né? O interesse de sessão está tudo bonitinho, tem que ser sessão. Ah, agora está tranquilo, não tem nada? Não tem nada. Neste momento, Tiago, não está acontecendo nenhuma sessão, o plenário está fechado, estamos aqui tentando fazer contato com o presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, o guarda municipal pôde informar que ele não está aqui, mas a gente está procurando aqui nos gastos dentro da Câmara Municipal para ver se ele consegue falar com algum vereador ao vivo, em cima do pato, Tiago. Muito bem, Tony. Vamos tentar, então, localizar algum vereador. São seis da tarde e doze minutos, né? Nós estamos mostrando a movimentação na Câmara Municipal de Piracicaba, né? Onde aconteceu esse episódio que gera uma discussão, né? A respeito aí do que pode, do que não pode, se o rapaz desrespeitou mesmo ou não o regimento da Câmara, né? Deixando bem claro que os guardas e os policiais agiram a pedido do presidente da Câmara, que é a autoridade máxima ali, que pode solicitar a retirada de alguém do plenário, né? O plenário fica exatamente atrás de você e tem a recepção e ali a entrada do plenário. E conforme o guarda explicou, né? Pelo fato de não haver sessão, hoje o plenário permanece fechado, a não ser que haja alguma reunião, né? Às vezes tem alguma reunião específica, mas é essa a entrada do plenário aí, Tony. É por esse portão que passou o rapaz depois que ele foi expulso, né? Ele realmente passou por esse portão, né? O Regis, que aliás atendeu a nossa equipe de reportagem e vai conversar com a gente daqui a pouco, né? Mas a Câmara de Piracicaba que tornou-se o palco de toda essa polêmica, né? E um assunto que ganha repercussão em todo o Estado e em todo o país. Mas, pelo que eu vejo aí, a situação hoje está calma, né? Ali atrás de você, viu, Tony, onde tem aquela porta ali, ali é o gabinete da presidência ali. Mas a informação é que o vereador João Manuel não está aí hoje, né? A informação que nós obtivemos aqui com o guarda municipal que está fazendo aqui a portaria, né? Na entrada principal de que o presidente da Câmara, o vereador, não está aqui, Tiago. Eu estou procurando para ver se eu encontro algum vereador, mas somente o vereador eleito aqui que veio fazer uma visita na Câmara, que pode falar com a gente. Essa polêmica envolvendo essa questão da leitura da Bíblia, né, Tiago? Que é assunto aqui nas ruas de Piracicaba. As pessoas que estão divididas, é uma polêmica que realmente tem muita coisa ainda para acontecer, para a gente saber, né, Tiago? Porque fica a pergunta, na próxima vez que tiver a sessão, Será que o rapaz vai vir até aqui, vai continuar sentado e o presidente vai mandar ele se levantar novamente, Tiago? Na hora da leitura da Bíblia, será que ele por livre e espontânea vontade vai se levantar? Ou até outras pessoas, porque pode acontecer também de outras pessoas, né, para protestar também na hora da leitura, permanecerem sentadas, né? E daí, qual será a atitude, a postura do presidente da Câmara nesse momento? Realmente é algo bastante polêmico, né? E que gera uma discussão, né, a respeito dessa questão aí. Ô, Tony, nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a reportagem na íntegra, na sequência, e eu vou pedir para você continuar aí, para a gente ouvir mais opiniões, né, das pessoas aí em Piracicaba a respeito desse assunto. Eu quero ouvir mais opiniões das pessoas, até o pessoal que está passando aí na frente, é uma região central aí, tem a praça aí ao lado, enfim, a gente ouve opiniões das pessoas a respeito desse assunto aí na Câmara. Então, daqui a pouco eu chamo você novamente, no meio das reportagens aí, para que a gente possa ouvir mais opiniões a respeito dessa questão, às 6 da tarde e 15 minutos. Daqui a pouquinho...